Muito bem, então retornamos. Retornamos então, o senhor havia agradecido, mas, pois não, vamos ceder uma parte. Só quero parabenizar, vereador Xuxa, a ONG Vida, presidida pela presidente Tatiane Furlan, médica, presidente da ONG, que foi através dela que conseguiu uma emenda parlamentar de 170 mil reais para que a gente pudesse ter esse castramóvel. Eu tenho acompanhado de perto esse debate, fomos à esteio, conhecemos juntamente com o Henrique, o diretor da Secretaria do Meio Ambiente e o ex-secretário Osório. Fomos lá, conhecemos, porque é uma experiência positiva que tem dado certo em diversos municípios e, posteriormente, será administrado também pela Universidade Caxias do Sul. Então, os animais terão, a partir do convênio efetivado com a Prefeitura, o atendimento para as pessoas de baixa renda, atendimento gratuito. E esse castramóvel circulará nos bairros em determinados momentos, aonde vai ser feito um levantamento prévio, por exemplo, lá no Cânion. É um bairro que tem bastante animais abandonados. Vamos castrar aqueles animais lá. Então, em breve, até junho, julho, nós teremos o castramóvel já em operação na nossa cidade, graças à ONG Vida. Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado.